Olá pessoal, quem quer falar, camarada, bem-vinda a mais um dia desta vez pessoal, estou aqui a jogar o GTA 1. Bom, já, só, agora, cá, e vamos, para. O que pode ir? Olha, vamos, a isto. Vamos de nadar. Vamos, vamos, para. Vamos, vamos, para. 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 Vamos invadir a área 51. Vamos invadir a área 51. Inscrevem-se. Inscrevem-se. Ativem o sininho. Inscrevem-se. Ativem o sininho. Vamos, para. 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 Vamos lá. Eu morro. Morro de escolheta. Vamos lá, pô. Vamos lá. 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 Hoje em dia, hoje em dia, tem um lugar de vingança, mas tem um lugar de vingança, que tem um lugar de vingança, mas tem um lugar de vingança, mas tem um lugar de vingança, mas tem um lugar de vingança. O que é que passou? Quer que isso? Realmente, vi da as palavras? É uma palavra de vingança, não quero entender nada. A minha irmã está aqui. 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 Tchau. Tchau. Eu morri. Tchau. 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 Eu morri, pá. Vamos já continuar, pessoal. Tchau. 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 Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Vamos dar e 51 O que eu vou roubar? Eu vou a minha casa Vou roubar um carro Vamos, vamos, come on 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 Vamos, vamos, come on